Deus, levante as suas mãos nesta noite em adoração a nosso Deus, diga para Ele palavras de adoração nesta noite, exalte o nome do Senhor, peça ao Senhor que invada a sua alma nesta hora, com a tua doce presença, com o teu amor, com a tua paz, que Ele seja exaltado aqui na terra sobre a sua vida, que você exalte ao Senhor, que você adore ao Senhor, que você glorifique ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, que o Senhor possa renovar a nossa fé nesta noite, que o Senhor possa renovar as nossas forças, se você entrou aqui cansado nesta noite, que o Senhor possa te renovar, que a doce presença do Espírito Santo possa fazer um mover no seu coração e na sua alma, que você possa sentir a doce presença do nosso Senhor Jesus neste lugar, amém igreja?